Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Diga no meu bem Pode vir que eu estou fervendo Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Diga no meu bem Pode vir que eu estou fervendo Pode vir que eu estou fervendo Pode vir que eu estou fervendo Pode tirar o seu time de campo Pois meu coração é do tamanho de trem E guarda você, eu apoiei na de cem Pode vir quente que eu estou pervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou pervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou pervendo Pode vir quente que eu estou pervendo Pode vir quente que eu estou pervendo Pode tirar o seu time de campo Pois meu coração é do tamanho de trem E guarda você, eu apoiei na de cem Pode vir quente que eu estou pervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou pervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou pervendo Pode vir quente que eu estou pervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Tarde fria, chuva fina e ela esperar Condição pra ir embora, mas sem encontrar Um problema de aparente e fácil solução Eu lhe ofereci ajuda e nem meu coração Toda vez que chove eu me lembro da garota E quase sonho que me deu tanta emoção E ao lembrar eu sinto novamente o seu perfume E vou pente que aperta o coração Eu a reencontrei e logo me apaixonei A semana inteira nela muito eu pensei Foi amor eu sei, não nego, eu não sou assim Fico só pensando nela e nem ligou pra mim Tu és o grande amor da minha vida Pois você é minha querida E por você eu sinto calor Aquele seu chaveiro escrito love Ainda hoje me comove Me causando imensa dor Eu me lembro do dia em que você entrou num bode Quebrou minha vitória e minha coleção de piquitoide Eu sei que eu não vou ficar aqui sozinho Hoje eu sei que existe um careta Um careta, um careta em meu caminho Nada me interessa nesse instante Nem o fato e o cavalo cante Que ao teu lado eu curtia na TV Na TV Nesta sala longe eu peço arrego Não tenho paz nem tenho sossego E onde eu fico somente a sofrer A sofrer E até Até o filme que eu vejo em cartaz Conta a nossa história É por isso, por isso eu sofro muito mais Eu sei Que dia a dia aumenta o meu desejo E não tem pegue sem cola que saci A delícia dos teus beijos Quando eu me declarava Você ria E no auge da minha agonia Eu se dava, achei que espi Posso sentir cheio de lasanha Me lembro logo das casas da banha Onde íamos nos divertir Te pedi Mãe, hoje O meu santo e raro e gradiente Só toca mesmo em balo quente Que é pra lembrar do teu calor Então Eu vou ter com a moçada lá no B.E.M. Mas pra eles é careta se alguém Se alguém falar de amor Na faculdade de agronomia Uma aula de energia Bem em frente ao professor Tive um xilique desgraçado Eu vi você surgindo ao meu lado No caderno do colega Nestor Nestor E é por isso E é por isso que de agora em diante Pelo cinco mil outro falas Vou mandar a berragem deiro que você é O meu máximo Iluminador Comum Isso aí, público jovem Uhul! Vou fazer uma homenagem ao nosso grande rei Roberto Que infeliz bem Dá mais um retorno aqui Da minha voz Dá mais retorno aqui Vai um quando então